Oração Vespertina de Confiança de Davi Saudações, meus queridos amigos! Este capítulo de hoje contém uma oração vespertina de confiança de Davi e é considerada uma continuação do capítulo 3. Ao anoitecer, o salmista analisa seu dia, as dificuldades pelas quais passou, mas sente-se satisfeito por ter andado em confiança com seu Criador. O fato de ter confiado em seu Senhor e Salvador e de ver a mão dele trabalhando em sua vida durante o dia, encheu seu coração de paz e lhe deu a certeza de que poderia descansar tranquilo à noite, pois sentia a proteção divina ao se deitar. No primeiro verso, ele se dirige a Deus. Reconhecendo-o como um Deus justo, pedindo-lhe que tivesse misericórdia e que inclinasse seu ouvido para ouvi-lo. Essa é uma oração muito fervorosa e com muita paixão. É um exemplo que devemos imitar, pois muitas vezes nossas orações têm pouca paixão, pouco fervor. Os versos seguintes são dirigidos aos que o cercam. Até quando os ímpios seguiriam seu caminho? Eles não poderiam manter-se para sempre nele? Então, seria melhor desistir o quanto antes, a fim de ser abençoado. Essa é uma advertência contra a vaidade e a mentira, mostrando a distinção que o Senhor faz em relação aos piedosos. Davi chama a reflexão para que todos meditem em seu coração em silêncio, porque é necessário que cada um examine a condição espiritual de sua vida. O salmista continua, quem nos dará a conhecer o bem? Ele entende que só pela ação de Deus podemos ver nossa situação e entender a necessidade de sermos transformados. Depois de clamar, a atmoestar-se e examinar-se, o salmista profere palavras cheias de segurança, palavras cheias de confiança. Em paz me deito e logo pego no sono. Não há nada melhor do que deitar-se em paz. Alguém pode ter tido dificuldades e lutas durante o dia, mas como Davi, como é bom ir dormir sabendo que temos um Deus maravilhoso, que nos dá a certeza de que nunca estamos sozinhos, pois é Ele quem cuida e zela por nós. A oração da noite de Davi termina com estas palavras. Só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Seguro. Davi passa por momentos difíceis, mas é em meio às suas lutas e dificuldades que ele demonstra confiança em seu Criador. É nas aflições que ele dá prova de sua fé. Assim como Davi, clame ao Senhor, reconheça-o em todos os seus caminhos, examine sua vida, seja grato por sua misericórdia e nunca deixe de confiar. Então, você se deitará em paz, certo de que existe um Deus que vai com você e nunca o abandonará. Amém.